Música Toma Tocou no Suelton, recuperou a Copa Gril, Barbalzinho vai marcar Toma da Copa Gril, Barbalzinho Abre o placar o time da Copa Gril, uma roubada de bola do Suelton, recuperação da jogada pra você No gol do time de Marechal Rondon, o Sisto deu passe no Tom, o Suelton recuperou Deu passe de calcanhar pra Barbalzinho, este bateu no canto alto esquerdo do Bianchini A bola foi morrer no fundo da rede A Copa Gril tem falta a seu favor, na bola, Vilela, mais atrás o Xande, Vilean também no Flores É formando uma linha de quatro jogadores a Copa Gril pra essa cobrança de falta ensaiar Partiu pra bola, Vilela deixa pra Xande, Xande vai rolar atrás pro Vilean, deixou pra Gugu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Copa Gril, Gugu Flores Na jogada ensaiada de falta, recuperação pra você da jogada O Vilela partiu pra bola, deixou ela, quem veio foi o Xande Deu passe pra Gugu de perna direita, mandando pro fundo da rede Bola atrás no Renan, Renan pra Xande Foi pra cima do Renato, fez o passe no Vilela GOOOOOOOL Da Copa Gril contra Zequinha, mandando contra o próprio patrimônio Recuperação da jogada, a bola foi no Renan, Renan deu no Xande O Xande lançou no meio, recebeu o Vilela, o Zequinha chegou tentando fazer o corte Mas acabou mandando pro fundo da rede Zé tocou no Tom, sobrou no Cisto, devolve no Tom, passe chega na direita pra Gessé Armou o chute, Gessé GOOOOOOOL O do Minas, Gessé na recuperação da jogada pra você Recuperação de bola do Minas, passe na direita, Gessé dominou, armou a perna direita, bateu Falhou na jogada o Renan, tocou na perna direita e foi pro fundo da rede Bola pra Eduardo Jobá Chega pra cima dele o Bruno na marcação, faz o passe pelo meio, Bruno recupera Entregou no Gessé pelo meio, passe, chega no Bruno, vai marcar o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Minas, Bruninho Um golaço, recuperação pra você da jogada Pelo meio, fez a recuperação o Bruninho, entregou no Gessé, Gessé deu passe de volta no Bruninho Este bateu de perna direita, no ângulo esquerdo Do gol defendido pelo Renan, que nada pôde fazer, a bola foi morrer no fundo da rede Desconto Minas Biel Passe no Vilela mais uma vez GOLAÇO GOOOOOOOL Da Copa Gril, Vilela E um golaço, torcedor Recuperação, o Renan entregou Fez o passe no corredor pra Vilela Ele armou a canhota Fuzilou, o Bianchini nada pôde fazer Ela foi morrer na gaveta Começa no Biel, Biel na canhota pra Suelda Passe no meio no Barbosinha, ganhou do primeiro, fez o passe no Suelda, vai marcar o gol GOOOOOOOL Da Copa Gril, Suelda Jogadaça do time rondonense Passe no meio pra Barbosinha, venceu a marcação, entregou no Suelda, que tirou o Bianchini da jogada Sem goleiro, mandou pro fundo da rede Segue o Gustavo Rossetim, determinando o posicionamento dos atletas, está dividido o espaço, o Biel com o GEC, autorizada a cobrança, partiu, CISO GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL